E isso explica também as tuas filas de autógrafos. Na Bienal do Rio, Bienal contigo, tu consegue matar a concorrência de Marcelo Rossi. Não, não, não. A fila não termina, a fila tem que sair da fila, a fila tem que ser desmobilizada. Como é viver com essa euforia? Porque tu não tem um leitor apenas, tu tem um fã. Eu vou te dar um tempo pra pensar, enquanto isso tu puxa a alavanca. Olha, já vou puxar. Que eu acho que tu vai gostar de mexer nela. Até o fim. Pode ir? Vai! Gostou das mãos habilidosas dela, Máquina? Ih, meu Deus! Pileque! Isso aqui é um jogo de temas. A Máquina manda temas pra nós e tu precisa discorrer a respeito deles. Sim. No caso é Pileque. Pileque. Qual foi o maior Pileque da tua vida? Menina, faz tempo. Eu não sou de bebê, eu gosto de um vinhozinho, de uma cervejinha. Mas tudo moderadamente, entendeu? Só o diminutivo já explica que tu bebe. Não, mas eu gosto de vinho. Eu gosto mesmo de vinho e gosto de cerveja. Mas, por exemplo, vodka, passo mal. Então as pessoas, sabe, caipirinha, esse negócio ice agora que tem. Eu tô fora, não me dá zinho. Mas tu bebe, tu sai com o teu marido pra beber. Meu marido não bebe. Então eu também já bebo menos por carro, tá vendo? Eu tô com ele. Não, não. Ele não bebe, tu já tem o motorista pra voltar pra casa. Já tem o motorista, é verdade. É garantido. É verdade, é verdade. Tu pode beber muito, porque tu tá perdendo essa chance. É verdade, é verdade. Mas não, assim, nessa época de pileque, era na época de pirralha, 18, 19, 20 anos de faculdade, que eu acho que todo mundo, a gente não sabe beber direito, não bebe a água depois do vinho, nem do chope. E aí você fica mal, ninguém te ensina. Tu já fez um escândalo, então? Não, escândalo nunca. Mas é... Já fiquei fazendo uma coisa horrorosa, que eu acho que é falar assim, não sei se você vai falar assim... Ah, eu sei. Ah, eu tenho pavor, que vergonha. Eu falo assim toda a minha vida. Ah, não, eu acho que não. Eu nasci bêbado. Eu acho que não sei o que tira o ventre da minha mãe. Eu vi esse aquele caldeirão de vodka, eu nasci bêbado. Verdade, olha, porque eu não suporto. Eu não suporto bêbado, eu não suporto estar perto de bêbados, assim. É uma coisa que me angustia um pouco, você quer falar com a pessoa, a pessoa não tá te entendendo. Eu falo, para, me escuta. Porque a pessoa não entendeu, isso me angustia. Isso é verdade. Eu não gosto de sair do chão, entendeu? Talita, isso é verdade. Por isso que eu falo vinhozinho e cervejinha, porque eles são... Tudo que me tira do chão, eu me afasto, eu não me seduz, porque eu gosto de ter o pé no chão. Tu gosta da sobriedade. De saber, gosto. Mas falar com bêbado é muito chato. Não é? Porque... E bêbado chato também, né? Não, bêbado se torna chato. Exato. É muito difícil, porque ele fica assim, meu amigo... Eu te amo! Eu te amo! Linda! É horrível. Não, e tu quer ser inesquecível. E tu vai falar para o bêbado, o bêbado não vai lembrar daquilo que tu falou, tu nunca vai ser inesquecível. Nunca! Exatamente!